Salve, salve família MVVC Sim, tem um lençol na minha janela É, no vídeo passado comentaram É porque fica de frente pra onde o sol nasce É a única forma de barrar o sol Mas, pra quem gosta muito de conversar Falar que Bruno Henrique é gambá Que Borja é ruim Vocês comemoraram o gol hoje? Eu comemorei Não perdemos nada em ficar calados Deixa eu baixar o volume da TV aqui porque tá foda Pô É Falar do jogo hoje Não é difícil Queria eu Pra o Almir estivesse jogado Dessa forma com outros lixos Teria ganhado fácil Ah, ganhou porque foi expulso Médio do Palmeiras Por ter sido expulso um jogador E o Palmeiras ter crescido no jogo Mas É Jailson Pegou Três ou quatro bolas Dificílimas de defender Eu pergunto pra vocês Mereceu Todo aquele escarcel contra o Jailson? Pelo amor de Deus, né? O cara honra Isso aqui Com a força da vida dele, mano Ele joga muito A zaga hoje foi bem segura Não achei que jogou mal Tiago Martins e o Antônio Carlos Conseguiu Se manter bem Bem seguro Bem firme Teve o apoio do Felipe Melo Ah, o Felipe Melo não marca Beleza? Não marca Mas a segurança que esse cara passa Os toques de bola que esse cara tem, meu amigo Ele arrebenta qualquer time Bruno Henrique Quem é Bruno Henrique? Pra mim Um grande jogador Que Veio pro Palmeiras Pra suprir uma necessidade Que era cadenciar jogadas pelo meio Tietchan faz isso? Não Tietchan é rápido Tá jogando mal? Muito Merece ser xingado? Não Criticado sim Ofendido não Bruno Henrique Hoje Mostrou O que ele sabe fazer Esse é o Bruno Henrique Que jogou nos Gambá Esse é o Bruno Henrique Do Palermo Da Itália É esse cara Que apresenta Que busca jogada Que dá toque Que faz gol É, meu irmão O time do Palmeiras Tá redondo O que o Roger tem que fazer agora É deixar o time Fazer gol Porque os caras Estão ficando um pouco parados Estão tocando muita bola É muito toque de bola Pra pouca objetividade Hoje Pra mim O time ficou mais objetivo Com a entrada do Guerra Quando o Guerra Quando o Guerra entrou O time ficou mais pra frente É Lucas Lima Pra mim Tá precisando de um apoio Ele Tentar armar sozinho Ele não vai dar Tem que recuar um Ou o Dodô Recua um pouco Ou então Coloca mais um Cara de ligação E não joga Com três atacantes Joga com dois Porque aí Ele vai conseguir Manter A qualidade De todos os jogadores Que ele tem E povoar o meio de campo Que foi o que ele fez Com a entrada do Guerra E do Thiago Santos Gente Não tem Muita coisa Pra falar do jogo De hoje não Eu acho O jogo bem compacto Um jogo Que chamava Atenção Pelos toques de bola Tocou muita bola Primeiro tempo Sem objetividade Segundo tempo Não Foi um toque Mais pra frente Mas ainda Com um pouco De lentidão Eu acho Que tem que ser Um toque mais rápido Hoje nós vimos Que Borja Tem que ficar Dentro da área É o que eu venho Falando sempre É ruim Depende Pra que? Pra carregar a bola? Pra debrar? Sim Ele é ruim Ele é cabeça de bagre Ele não consegue Fazer isso Mas e gol Ele sabe fazer? Sabe Faz muito gol É um monstro Fazendo gol Deixa o cara Dentro da área E joga a bola Pra ele Vá mexer De munição Deixa o cara Brilhar Ele vai fazer gol Fez um golaço Fez um golaço Cusão É É muito Muito fácil A gente criticar Hoje Eu vou fazer Uma pergunta Pra vocês Refletirem Vão criticar Quem? Hoje Porque o Gambá Do Bruno Henrique Fez dois E participou Da expulsão Do cara lá Beleza Vitor Luiz Minha opinião O primeiro tempo Ele foi um pouco Abaixo Mas jogou Muita bola Borja Fez um golaço E aí Sobrou quem? Sobrou quem Criticar jogador Hoje Não tem jeito Não Thiago Santos Errou um gol Feito Impactou em que? Nada A função dele Não é fazer gol Então É É difícil Mas Pra reflexão De vocês Olha a quantidade De time brasileiro Que tem Disputando Libertadores Só nós Que ganhamos Só o Palmeiras Que estreou Com vitória Fora de casa Três pontos Importantíssimos Não tenho Que discutir Palmeiras Jogou Muita bola Hoje Jogou Muita bola Dudu Foi bem O William Quando precisou De ele Foi bem Apesar de ser Um pouco abaixo Que ele pode render Ele consegue Se render mais Guerra Fenomenal Bruno Henrique Mítico Borja Sensacional Jailson Meu parceiro Um monstro Felipe Mello Um mito E o Palmeiras Sofreu uns roubinhos Ainda Porque não foi Pênalti do cara lá E o Palmeiras Sofreu dois pênaltis Pra mim Não foram marcados Mas Não impactou Na vitória Infelizmente Acontece E Tamo junto Família Palmeiras É isso Palmeiras É força É garra Não perdemos Nada Por ficar calados E apoiar Palmeirense Que é palmeirense Nasceu Pra apoiar Não somos Cornetas Somos Torcedores Galera Fiquem por aqui Fiquem com Deus Um abraço Segunda-feira Tenha mais verdão Avante palestra Escope Aquela vitória É nostra Fui Olá pessoal Do canal do meu amigo Zé Do Palmeiras MVVC Eu gostaria De agradecer Vocês Pelo número De downloads Considerável Tá crescendo muito O aplicativo Tá bombando E esse vídeo É pra agradecer Muito obrigado A família Onde Ircidades Tá mandando um recado Pra vocês De gratidão E você que baixou O aplicativo Além de participar De prêmios Sorteios Camisa do seu time De coração Você também pode Explorar as cidades Onde Ircidades Ele te leva Num restaurante E também você pode Pedir uma pizza Num restaurante Na pizzaria Na sua pizzaria Predileta Você consegue Ir até um pet shop Ou até mesmo Agendar o banho Do seu cachorrinho Pelo aplicativo Onde Ircidades E o mais legal ainda Você ainda pode ser Um franqueado Do aplicativo Onde Ircidades Na sua cidade Então além de você Ter todos esses recursos Do aplicativo Você pode empreender Se tornando um franqueado Mesmo se na sua cidade Tenha o aplicativo Onde Ircidades Às vezes está liberado Pra você Empreender Com o aplicativo Saiba mais Acessando o nosso site Baixo o aplicativo Tem os contatos Também da franqueadora Então muito obrigado Zé Muito obrigado Ao canal Palmeiras MVVC Muito obrigado Aos inscritos Do canal Saibam que nós Estamos muito felizes Com a repercussão Que está dando Através do canal Do Palmeiras Minha Vida é Você E vamos lá Força palestra Tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau